A Transpessoal está me mostrando isso de uma forma muito, muito clara. Ser para poder ter. Então, o que eu posso dizer da Transpessoal é que é um método que eu escolhi hoje para viver bem melhor neste lindo, maravilhoso mundo e só assim eu poderei criar um método através de mim e poder ajudar as pessoas.